Ei, você não tem cara de alguém da milícia? Não, cara, me chamo Wade, Wade Taylor, me chama de Wade. Deacon St. John, olha... Puta merda! Deacon St. John? Seu pai era padre, é isso? Não. Cara, que nome mais bizarro. Escuta aqui, Wade... Tá vendo isso aqui, cara? Essa parada é doida! Sim. Mas e aí, vai se alistar, entrar pro exército, brincar de soldado, essas coisas? Eu não sei, talvez. Escuta, você tem cara de quem acabou de chegar da merda, não é? Isso, cara, foi ontem, ontem. Tô esperando pra ver o coronel, ou seja lá o que for. Tava viajando com o pessoal, eu me perdi deles. Você viu alguém parecido com ela por aqui? Ah, não, cara. Nossa, que belezinha, hein? Eu pegava, tá ligado? Ah, eu tenho que ir, cara. Vão conferir se eu tenho piolho, essas coisas. Boa sorte pra você, Deacon St. John. Caramba, que nome... Jesus, esse cara é pirado. Ele não se lembraria da Sarah nem se tivesse levado um tapa dela. Vamos, Sarah, anda. Onde você se viu? Você tá por aqui. Você tá se sentindo melhor? Sim, talvez numa dessas barracas. Aqui dentro, talvez. A enfermaria, quer dizer, o ano passado dela, ela ficaria ali, né? Não, não tá aqui. Vamos ver essa aqui. Ai, caralho, ela não tá aqui também. Que desenhos fofos. Meu Deus, que bom que a Sarah e eu não tivemos filhos. Perder eles seria... Mas tem que ser nessa. Sarah? Sarah, você tá aí? Merda, não tá aqui. Ah, caralho, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Mas... Tá, beleza. Não tinha como ser tão fácil. Tinha? Zan-Zhan, tá nesse canal? O Cabo Russell disse que você tinha um rádio. Sim, sim. É... Eu tô aqui. Me encontra no portal. Boa caminha. Esse equipamento aí é muito bom. Sim? Vejo você depois. Ei, e aí? Oi. Ei. Beleza? Estamos quase saindo. Você vem? Quando você quiser. Trabalhou bastante nessa porta? É, um pouco. Pode abrir! Você anda bem? Sabe andar? Ah, sim. Sim, sei andar. Quer entrar na milícia? Vai ter que provar pra ti. Tenta me acompanhar, Sarah John. Então, que merda foi aquela lá atrás? Tipo, parece um incêndio florestal, mas os tocos estão queimados. Ou seja... Ou seja, a madeira foi cortada antes de queimar. Você repara nas coisas. A gente chama de zona morta. Usamos a madeira pra construir as marricadas depois queimamos o que sombra. No posto avançado, dá pra ver uma horta vindo bem antes dela chegar até nós. E aí? Vocês vão queimar todas as construções também pras lagartixas e frenéticos não terem onde dormir? Conheci bem os frenéticos, é. Foi o que eu disse. Passei um tempo na merda. Então, o plano é esse. Da milícia, no caso, queimar tudo que encontrar. Estamos em guerra, Sarah John. Temos que fazer o que for preciso pra vencer. Guerra? É isso que é, né? Pagar? Você tava na merda. Viu as hordas. A única coisa capaz de enfrentar isso é um exército. Nosso exército. Mas é preciso bem mais que um exército. Bom, a gente tenta. Se o coronel te aceitar, ele vai te contar. Então, lá no centro. Você perguntou um dos sobreviventes. Tá procurando alguém? Não. Não, na real, não. Tipo, olha, tinha um pessoal com quem eu rodava. Eu achava que eles tinham ido pra lá. Ah, achei que talvez você estivesse atrás de alguém. Por recompensa, no caso. Ah, não. Eu já casei gente por muita distância antes. Mas não tão longe. Nenhuma recompensa vale tanto. É aqui. Ei, soldado. O capitão chegou. Tudo pronto, senhor. Não esqueça de marcar a sepultura. Sim, senhor. Beleza. Vocês dois voltem ao lago Diamond. Peguem um... Taylor, não é? Sim, senhor. Isso. Levem ele pro coronel e estarei às 18 em ponto. Senhor? Horário militar, soldado. Você já devia saber. Bem, sim, senhor. Suba da minha frente. Sim, senhor. Achou alguma coisa? Faz tempo que... Vasquez. Faz tempo que o Vasquez tá com vocês? Semanas, talvez mais. Ele andou ocupado. Mas que merda. Vocês andam tendo problemas com suprimentos, saqueadores? É. Ok. Vamos a pé daqui em diante. A pé? Por quê? Porque o Vasquez veio até aqui por uma razão. E eu não consigo rastrear na moto. Entendi. Começamos onde? Tava nevando, então... Não vai ter marca de moto. Vamos, quero dar uma olhada dentro da cabana. Ok, tô atrás de você. Você vai ser útil. Dá pra usar isso aqui. Preciso disso. Você... Falou que ele roubou comida e munição? Sim. Tem uma refeição pronta aqui. Pela metade. Então, parece que os seus homens chegaram quando ele não tava preparado. A moto dele continuou lá na frente. Ou seja, ele saiu pelos fundos. Espera aqui. Achou alguma coisa? Cortaram a cerca. Não tem ferrugem. Então o corte é recente. Pois é. Vamos, por aqui. Vamos. Espera um pouco aí. Olha. Aqui. Rastros? Isso. Demos sorte. Por aqui. Espera aí. Calma. Achou alguma coisa? Sim. Cartucho vazio. O tiro é recente. Ele... Bom, ele parou pra atirar em alguma coisa. Vem. Desce aqui. Boa noite. Cuidado. Mais lobos. Tô vendo. E esse foi o último. Um dos acampamentos deve querer isso. Um dos acampamentos deve querer isso. O que? Deixa eu dar uma olhada nesse bicho. Parece que as refeições prontas não eram suficientes pro nosso amigo. Tiro certeiro. Bem na cabeça. Os lobos ouviram o tiro e decidiram que queriam comer mais do que o Vasquez. Pois é. O resto da matilha chegou por aquele lado, vindo do leste. Acha que eles perseguiram o Vasquez? E um ficou pra proteger a carcaça. É o meu palpite. Vamos. Vamos ver se você acertou. Tem muitos lobos por aqui? Lobos não infectados, no caso. Recebemos relatórios quase todo dia. Quando eu era criança, naquele tempo, não tinha lobos no Oregon. Quer dizer, tinha uns coiotes, mas lobos não tinha. Eles tinham sido extintos pelos fazendeiros, vaqueiros, pelas madeireiras. Parece que eles estão dando a volta por cima. Espera aí, espera aí. E aí, o que foi? Tem uma mochila. É uma das nossas. Parece que quase pegaram ele. E ele largou a mochila pra escapar. Não, não, não. Pra ganhar tempo. Ele caiu sentado. Tentou se afastar, mas aí o lobo avançou. O Vasquez pegou ele. Dois tiros. Consegue saber tudo isso? Pelas marcas na neve? Sim. Espera, se abaixa. O bando. O cemitério da Nero. Acho que esse é o que está marcado por nosso lado. Tem destes espalhados por toda a região. Pois é, talvez isso explique por que o Vasquez veio por aqui. Vamos dar a volta. Pensei a mesma coisa. Vamos. Zé John, por aqui. Beleza, tô bem aqui. Só pra constar, eu já tô cansado de ficar fugindo e me escondendo desses filhos da puta. Ajeitarou o bando? Sim, eu já fiz slugs. Você só precisa ficar em movimento. Olha, se quer ser estar na milícia, precisa manter o foco na missão. Não estamos aqui pra enfrentar frenéticos. Andar pela merda, matar frenéticos, meio que é um pacote, entende? Ok, vamos nos afastar um pouco das covas. O frio vai atrair ainda mais deles. Acho que eles conseguem farejar um cadáver a quilômetros. Uma parte da nossa estratégia de queimadas é achar esses cemitérios, desenterrar tudo e queimar junto com o resto. Pois é, então, vão precisar de sorte. Já vi uma centena deles só nessa parte do estado. Espera, não vamos retirar frenéticos. Beleza, não. Continua sempre... Um bando. O cemitério da Nero. Acho que esse não está marcado no nosso mapa. Tem desses espalhados por toda a região. Pois é, talvez isso explique por que o Vasquez veio por aqui. Vamos dar a volta. Beleza, estou bem aqui. Só para constar, eu já estou cansado de ficar fugindo e me escondendo desses filhos da puta. Já encarou o banco? Sim, eu já fiz isso antes. Você só precisa ficar em movimento. Olha, se quer se alistar na violência, precisa manter o foco inicial. Não estamos aqui para enfrentar frenéticos. Andar pela merda, matar frenéticos, meio que é um pacote, entende? Ok, vamos nos afastar um pouco das covas. O frio vai atrair ainda mais deles. Acho que eles conseguem farejar um cadáver a quilômetros. Uma parte da nossa estratégia de queimadas é achar esses cemitérios. Desenterrar tudo e queimar junto com o resto. Pois é, então, vão precisar de sorte. Já vi uma centena deles só nessa parte do estado. É, temos que começar por algum lugar. Beleza, para onde agora? Continua seguindo para o leste. Aí, tem uma estrada ali na frente. Espera um pouco. O que acha? Tem mais alguém rastreando ele? Não que eu saiba. Ah, bom, então ele morreu. Ele tem muitos amigos. Olha só como os rastros dele foram cobertos por motos. Muitas motos. Ok. Beleza. Vamos nessa. Você disse que o frio atrasa os frenéticos. Sim, isso. Frio, neve, chuva. Putz, até tempo nublado. Como eu disse, você conhece bem os frenéticos. Quando chegarmos no comando, vai ter o pessoal que vai querer te conhecer. Pessoal? O coronel vai te explicar. Se ele te aceitar. Tá bom, tá bom. Acho que você já disse isso. Ele mantém o pilotão na rédea curta. Só não quero te dar esperanças. Aí, não esquenta comigo. Eu não me importo com o resultado. Eu não me importo com o resultado. E aí, espera. Viu isso? É, tá vindo da madeireira por ali. Ele tá no teu mapa? Sim. Bom, isso quer dizer que tá no mapa do Vasques também. Vamos. Se o Vasques estiver lá, qual seria a sua estratégia? Bom, ele não tá sozinho. Sabemos isso pelos rastros. Sim, qual é a pena da milícia pra desertores? E por assassinato? Enforcamento até a morte. Por quê? Bom, isso significa que o Vasques não vai se entregar sem luta. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? O que vai sair das dozes aqui? A CIDADE NO BRASIL O que? Eu tenho um problema com babacas que machucam mulheres desarmadas Isso é uma ordem Ordem? Você tá vendo uma abraçadeira vermelha aqui? Você não me dá ordens, faça o que quiser Tá, deixa comigo Acha que tá dando certo pra vocês? Volta! Pra cima deles! Vamos! Isso! Pra cima de... O barraco tá bem fechado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anda, anda! Finalmente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre, filho da puta Abre, filho da puta Abre, povo! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Pegaram ele! Merda! Quase não vim A CIDADE NO BRASIL 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 Ok Eu vou ficar aqui desse lado, tá? Fique a longe de mim! Calma espera aí! A gente não tá com eles! Você acha que eu dou a mínima pra vocês? Ok ok Vamos lá. Vamos lá.